Para discutir, presidente, é uma falta de respeito com o que estão fazendo hoje. A gente recebe a pauta, faltando 10 minutos para iniciar a sessão. Fica sabendo numa emenda, no qual não deu tempo nem para ler, acabei de ouvir, acabei de ser informado. Existe sim uma lei, lei 2160 de 2004, que proíbe, proíbe a mudança de logradouro, mudança de nome de rua, que tenha mais de 20 anos. O que estão fazendo é uma amarração. Eu sei que nem todos os vereadores aqui pensam da forma canalha que estão tentando usar o nome do Paulo Gustavo. O que estão fazendo é canalice. Infelizmente, uma turma pequena está fazendo canalice. E a grande maioria não pode ser usada como massa de manobra, porque é isso que está acontecendo. A população não está de acordo, e a gente não pode votar isso. Isso é falta de respeito. Como a gente coloca uma mudança, a gente falou algo ontem que iria ser discutido. Todo mundo falou que iria ser discutido com a população. A gente ia ouvir a população e chega hoje, faltando 10 minutos para iniciar a sessão, põe essa matéria para votação. Isso é um absurdo, presidente. Isso é uma falta de respeito, não só comigo. Não somente com os vereadores que nem conseguiram ter acesso à pauta, mas uma falta de respeito com os moradores da Moreira César, uma falta de respeito com quem trabalha, com quem produz, com quem depende da Moreira César. Com todo o povo niteroense. Gostaria de registrar a minha indignação com o que estão fazendo, da forma que estão tratando esse projeto, sem discutir. Por que é isso que estão fazendo? Não adianta falar que vai ser discutido agora. Não vai ser. A sentença já está sendo dada. Já foi dada. O Oxnogrel mandou e todo mundo vai fazer. Isso é um absurdo, presidente.